Salve, tô aqui no estúdio do Rael, escada recorde, Rael, fazendo gangsta gospel acústico, minha pequena Penélia, Yasmin, a B, a prima dela, tô incomodando o Rael mais uma vez, certo? E vamos ver como é que vai ficar aí com a voz das meninas aí, elas participam do coral da escola, vai dando um confere aí por cima pra ver como é que tá então. A lua de noite, o eterno me protege do perigo que se esconde, o sol não me fará mal de dia nem a lua de noite, o eterno me protege do perigo que se esconde, E eu não tenho tudo que amo, que eu amo, mas amo tudo que tenho, que tenho. Olha as meninas cantam muito, hein Rael, tudo isso aí? Mas elas eram muito bem, muito bem. Nada, nada. Caramba, e aí pequena? Me dá a cegueira. Aqui, 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 aqui. Oh, da hora, tô felizão. Rael aí mais uma vez dando apoio ali, certo? Da hora mesmo, nada, gangsta gospel, rap de Floripa. Muito obrigado aí pras meninas, hein? E manda um beijo pra mãe de vocês aí. Beijo. Beijo, mãe. Obrigadão aí, logo mais aí. Rael vai botar na pista esse som acústico, primeira total, paz. Sou mesmo, Nado. Mh, Floripa. Boa!